Gente, continuando aqui nas plantas, na chácara que ana plantas ornamentais, agora eu vou mostrar outras plantinhas, olha só, tem sabambaia também, olha que coisa linda gente, e olha só aqui de rosa do deserto, coisa mais linda, tá vendo? E ela nem queria que eu gravasse, porque ela disse que não é tão bonita não, o que é isso gente? Um espetáculo da natureza, olha só, que coisa mais linda, tô vendo aí, olha, olha, um paraíso desse, antes de eu ainda vou tirar uma foto aqui no meio delas, que é a coisa mais linda, tudo florida, vocês dão licença aí, que eu vou tomar aqui um copo d'água, enquanto vocês ver essas maravilhas aí É lindo, eu amo esse jardim Vilma de Peixoto de Azevedo veio aqui, não, obrigada, ficou encantada, e eu também tô aqui babando, se Vilma ver esse vídeo ela vai saber do que eu tô falando, que ela veio aqui pessoalmente Olha essa brindal gente, que coisa mais linda, olha só as flores, que coisa mais espetacular, e as folhas, cada uma mais linda do que a outra E elas não são pequenas não, vou pôr minha mão aqui perto delas, ó, as minhas são pequenas, essa aqui não Ó, tamanho dela aí, ó, grandão, e os vasos, coisa mais linda, olha, uma taça, coisa mais linda, até parece assim que é de ferro Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora, fazer um pequeno passeio aqui pelo meio Ó, tem umas grandes ali que eu vou mostrar pra vocês já já, que estão no chão Algumas estão assim, ó, por causa do sol, que tá muito quente, aí queima mesmo, que esse solzão Olha que espetáculo gente, essa, olha que coisa mais linda, não sei o nome dela, mas é linda Ósula É ósula essa, ósula, olha que coisa linda, tá nascendo agora Linda, todas lindas, cheias de flores Deixa eu mostrar aqui outras aqui, ó, cheias de caldex Os caldex, coisa mais linda, grandona Tem até uma no patinho aqui, olha Olha que coisa linda gente São lindas, esse jardim é maravilhoso Dá vontade de a gente ficar aqui Eu disse pra ela que eu não ia mais ir embora não, vou ficar aqui também No meio, é mais fresquinho do que a cidade, olha que coisa linda Enorme a flusuna Olha esse vaso, que coisa linda Feito de pneu, olha Lindo, nossa bugaiville Coisa mais linda gente Olha daqui como é que é filmar a imagem aí, olha Linda, 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 linda As rosas do deserto E tem mais, né, só essas aqui não Tem umas espalhadas por ali, tem bebê Tem de todo jeito Tem essas aqui Olha só que linda Olha essa gente, o tamanho bem grandona, enorme Essa aqui é bem diferente Amo as vermelhas São lindas Olha Vou mostrar pra vocês agora as grandonas É porque tá Tem algumas que já murcharam As flusinhas, mas eu achei linda essa lamanda Olha que coisa linda Bem diferente Vamos lá ver as rosas do deserto ali Mais algumas que tão no chão Olha só que linda, gente Tô gravando de longe Pra vocês terem noção do tamanho dela Olha ela de perto Olha o tamanho do caldex dela Vou botar minha mão aqui perto pra vocês verem, ó Minha mão, ó Fica um anã perto dela Coisa mais linda E essa aqui também, olha Camãezão dela aqui, olha Enorme Coisa mais linda As rosas do deserto dela são lindas Aqui as eufórbias que eu tava mostrando no outro vídeo Quem não assistiu Vai aí dar uma olhada nos vídeos das eufórbias Essa daqui tá no chão Tá protegida aí do sol Caldex Coisa linda, olha E essa aqui, gente Que coisa mais linda Aí eu sou encantada por planta de flor rosa Então as rosas do deserto dela são maravilhosas Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo Qualquer dúvida pode deixar aí Quem quiser o contato da Ana Eu posso estar Pode estar me pedindo, eu deixo Rosas do deserto vocês tem que falar com ela Se ela envia ou não Por isso que alguém vai me perguntar, eu não sei Viu? O que tem que falar com ela Vê? Porque o foco dela maior é as eufórbias Mas ela vem de outras plantas também O que ela envia mais pra fora São as eufórbias milhas Aí eu deixo o contato E vocês tiram dúvida com ela Tá? Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo Até aqui E até o próximo vídeo Com mais uma plantinha Ou alguma dica Aqui do canal Sandra Ferraz Tchau, tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau